Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos conhecer a pessoa mais rica de cada estado nordestino. Selecionamos empresários e representantes de grupos empresariais que melhor representam a economia da região nordeste. Se você tem interesse pelo assunto, deixe o seu gostei e compartilhe nosso vídeo com amigos, familiares e admiradores. Se você é da região nordeste, comente e diga o que pensa sobre a nossa lista. Acaso tem alguma sugestão, fique inteiramente à vontade para comentar. Lembrando que nosso vídeo foi produzido com base em reportagem da revista Forbes, assinada pela jornalista Mariângela Castro. Sendo assim, vamos ao que nos interessa. Vamos ao vídeo. Começando pelo Ceará. O homem mais rico do estado é Cândido Pinheiro Coren de Lima. Ele tem 74 anos de idade, é empresário e oncologista, proprietário do grupo Ap Vida. Sua fortuna é estimada atualmente em 21 bilhões de reais. O segundo homem mais rico da região nordeste reside no Maranhão. Ele é Ilson Matheus, proprietário do grupo Matheus e atua no ramo de supermercados. Tem uma fortuna avaliada hoje em 20 bilhões de reais. Segue a nossa lista. Vamos agora ao Rio Grande do Norte para conhecer a história de Nivaldo Rocha. Ele fundou o grupo Guararapes, as lojas Riachuelo e o Shopping Midway. Infelizmente, Nivaldo Rocha já é falecido. Seus herdeiros dão continuidade ao trabalho do grupo, que reúne hoje um patrimônio de 3,4 bilhões de reais. Como se vê, a região nordeste possui um grande número de bilionários. Nós estamos falando aqui de pessoas mais ricas de cada estado. Claro que existem outros com fortuna considerável em cada um desses estados. E certamente outros bilionários já mencionados e a citar. Mas, continuando, nós estamos agora na Paraíba, onde o homem mais rico é Jean-Yé Diniz, proprietário do grupo Ser Educacional. Fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Jean-Yé começou realmente de baixo. Na infância, ele foi engraxate e lavador de carros. Tem um patrimônio atual de 3,2 bilhões de reais. Em Pernambuco, o grupo mais rico daquele estado pertenceu até recentemente ao senhor Ricardo Brenan. Ele, no entanto, é falecido. Fundou e manteve indústrias de cimento e energia com milhares de funcionários. Seus trabalhos estão sendo continuados. Pelos herdeiros. Ele deixou um patrimônio de 3,1 bilhões de reais. Mais um bilionário na relação. Nós vamos a Sergipe para conhecer a história de José Augusto Vieira. Ele é fundador e dono do grupo Maratá. Atua no ramo de alimentos e é a maior empresa de sucos do Brasil. Fortuna estimada em 3 bilhões de reais. A fortuna troca, às vezes, os cálculos da natureza. A frase é do grande escritor Machado de Assis. Quem diria? Bilionários no Nordeste. E, ainda assim, somos a região mais pobre do Brasil. Futuramente, nós vamos fazer um vídeo aqui mostrando como agem politicamente os homens mais ricos da região e de cada estado. Seguindo em frente, vamos ao Piauí. Esse é o nosso estado. Nesse momento, eu estou aqui em Altos, a 42 quilômetros da capital, Teresina. E quero lhes apresentar o grupo Claudino, do empresário João Claudino Fernandes. Ele faleceu aos 89 anos de idade com uma lucidez impressionante. Deixou aos herdeiros uma fortuna avaliada em 2 bilhões de reais. Na Bahia, o homem mais rico é José Caetano Paulo de Lacerda. Trata-se de um ex-executivo da construtora Odebrecht. Ele, atualmente, é o maior acionista individual do GPS, empresa que atua no setor de serviços terceirizados. Patrimônio, 1,6 bilhão de reais. E, para fechar nossa lista, nós vamos até Alagoas. João Lira é o homem mais rico do estado. Ele transformou antigos engenhos em usinas modernas e rentáveis. Seu patrimônio considerado é de 239 milhões de reais, atualmente. Só para finalizar, algumas informações adicionais sobre o Nordeste. Nós temos cerca de 57 milhões de habitantes. Possuímos, infelizmente, o menor valor de renda familiar média no país, com 1 mil reais. Nossas principais fontes de renda são atividades agropecuárias e industriais, além do comércio e do turismo. Se gostou desse vídeo, recomende. Deixe o seu gostei e muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Olha quem está aqui. 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 Olha quem está aqui.